Olha aí gente, estamos em Salgueiro, olha o movimento aí, olha só, só a carreta bonita passando, as bitreias aí que carregam grão lá do Mato Grosso, tudo passando aqui, passando aqui em Salgueiro, muito bonito mesmo, viu, tá o movimento hoje, é bastante movimentado, a gente mostrando esses carros grandes passando aqui em Salgueiro, já praticamente aí uma véspera de feriado, muito movimentado o ABR 232, tchau gente!